Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ônibus seguro pretende reduzir os índices de roubos na capital paraense. Taxistas não cobrarão bandeira 2 em dezembro. Lei que cria novas regras para acelerar o processo de adoção no Brasil. Reunião em Altamira discute farmácia popular e a redução da carga horária dos servidores de saúde. Hoje, a Faculdade Católica de Belém está com inscrições abertas para o vestibular 2018. Conheça hoje o trabalho realizado pela Paróquia São Francisco de Xavier, no bairro do Marco. E no bate-papo musical, o trabalho da jovem cantora e compositora Bruna Magalhães. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança. A Polícia Militar do Pará lança uma iniciativa para auxiliar na segurança dentro dos coletivos aqui em Belém. A Operação Ônibus Seguro pretende reduzir os índices de roubos aqui na capital paraense. Usuários de transporte público da região metropolitana de Belém contam com o novo apoio para seguir seus trajetos de forma mais segura. É a Operação Ônibus Seguro, lançado pela Polícia Militar do Pará, com o objetivo de reduzir os casos de assaltos dentro dos coletivos. O objetivo maior é abordar e revistar cidadão suspeito. A gente manda descer, faz aquela revista básica, então peço para os senhores não se sinta constrangido, pelo contrário, sinta-se com aquela sensação de segurança que a Polícia Militar está tentando passar para os senhores, tudo bem? A Operação Ônibus Seguro começou a ser planejada no início deste ano. O comando da PM, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém, buscaram juntos soluções para combater a prática de crimes nos ônibus. É, estamos com uma operação intensificada desde o lançamento, que ocorreu na última sexta-feira, e fazendo as abordagens que já são rotina, mas agora intensificando com a apresentação do cartão Ônibus Seguro. Através disso a gente tem como implementar e aferir e medir a produtividade das nossas abordagens. Somente no primeiro semestre de 2017, mais de 700 casos de assaltos a ônibus foram registrados. A Operação Ônibus Seguro é uma forma de inibir a ação de criminosos. A ação é realizada em áreas com mais incidências de roubos. No primeiro momento, é feita a abordagem no coletivo. Um cartão semelhante ao passe-fácil é utilizado para o controle. Em seguida, conforme a necessidade, são feitas revistas policiais. Paulo Neves, que trabalha como rodoviário há dois anos, aprovou a iniciativa. Isso é bom, você é seguro, conta para a gente, que é funcionário, e conta para os passageiros. É bom, é iniciativa da PM. Para os passageiros, a Operação Ônibus Seguro previne as ações criminosas. Eu estou achando que está muito bom, está evitando mais assaltos nos ônibus, estou achando que está muito bom. Cerca de 200 pessoas, entre professores e alunos do interior do Estado, ocuparam ontem o prédio da Secretaria de Educação do Pará, na Avenida Augusto Montenegro, aqui em Belém. As duas pistas em frente ao local foram bloqueadas pelos manifestantes e o trânsito foi liberado por volta das 16 horas. Eles reivindicam uma audiência com a Secretaria de Educação do Estado e querem discutir sobre a possível extinção do sistema modular de ensino que oferece educação em áreas afastadas do interior do Estado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, o Sintep, o governo do Estado anunciou a criação do Sistema Educacional Interativo que vai oferecer o ensino por meio de vídeos-aulas. A ocupação e a preocupação de professores e alunos é quanto à eficiência desse novo sistema, já que existem áreas no interior com deficiência de sinal da internet. A Seduca informou em nota que existe distorção de informações a respeito da implantação de um novo sistema de ensino médio. Eles concentraram-se no prédio tentando um encontro com a Secretaria. Por conta da forte concorrência com aplicativos de transporte urbano, os taxistas de Belém não irão cobrar Bandeira 2 durante o mês de dezembro. A confirmação foi dada esta semana pelo Sindicato dos Taxistas em Belém. Depois de 11 anos cobrando Bandeira 2, durante as corridas de táxis realizadas no mês de dezembro, o Sindicato dos Taxistas decidiu abrir mão da cobrança. De acordo com o Sindicato, a crise financeira e os aplicativos de mobilidade urbana foram os motivos da decisão. Os taxistas são aparados pelo artigo 35 da Lei Municipal, nº 8.537, de 2006, que libera a utilização da bandeira mais cara durante todo o dia como uma forma de compensação, já que a categoria não recebe 13º salário. A lei autoriza os taxistas a cobrar Bandeira 2 de 1º de dezembro a 2 de janeiro. Por conta do cenário desfavorável, o Sindicato afirmou que as cooperativas irão trabalhar com descontos de 20%. E agora nós vamos falar sobre afogamentos. Somente este ano, o Acre registrou 410 afogamentos nos rios do estado, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Só na capital foram 14 mortes e, de acordo com os dados, 65% dos afogamentos ocorreram nos finais de semana. A região norte do Brasil tem a maior incidência de mortes por afogamento do país. O Rio Acre, que corta oito municípios no estado, é escolhido para banhos e lazer por muitos acrianos. Mas, mesmo em época de seca, os cuidados devem ser redobrados. O mês de dezembro será dedicado à conscientização sobre a prevenção, assistência e promoção dos direitos das pessoas que vivem com o vírus HIV e AIDS no Brasil. O Pará é o sétimo estado com o maior número de casos confirmados. De acordo com dados do último boletim epidemiológico, o Pará é o sétimo estado brasileiro com o maior número de casos confirmados de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS, a maioria entre jovens e adultos. Entre os anos de 2000 e 2015, foram 2.700 casos notificados, 30% na capital e 70% no interior. São mais de 6 mil paraenses portadores do vírus HIV que recebem assistência médica por meio do Sistema Único de Saúde. Os registros na região norte têm crescido em relação aos últimos anos. Em 2006, por exemplo, foram registrados cerca de 15 casos para 100 mil habitantes. Enquanto em 2017, foram 24 para o mesmo número de habitantes. Aumento de mais de 60%. Será neste sábado, no Mangueirinho, na Avenida Augusto Montenegro, aqui em Belém, a abertura da 12ª Semana Nacional de Conciliação, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com todos os tribunais brasileiros, para estimular a busca da autocomposição dos conflitos e evitar a judicialização e reduzir o número de processos em tramitação em todo o país. A Semana da Conciliação no Pará mobiliza 122 unidades judiciárias, 108 magistrados, 330 servidores e 174 conciliadores, com um total de 6.612 processos inscritos e 8.067 audiências agendadas em todo o Estado. A abertura da semana será às 8h30 da manhã e início de atendimento está previsto para às 9h, seguindo até às 16h. Com um mutirão de audiência de conciliação com a concessionária de energia elétrica, a Celpa, para o atendimento do público, neste sábado, haverá 70 mesas de conciliação, 30 das quais para demandas que ainda não têm ações na Justiça, 20 para questões que já tramitam no Judiciário, selecionadas pelos juizados especiais, além de 20 para negociações diretas de pendências de consumidores com a empresa Celpa. Aqui no Pará, a 12ª Semana Nacional de Conciliação é uma ação conjunta do Tribunal de Justiça do Pará, coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e pela Coordenadoria de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará. Sancionada com vetos pela Presidência da República, a lei que cria novas regras para acelerar o processo de adoção no Brasil. O projeto sancionado esta semana altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Consolidação das Leis do Trabalho. Entre os quatro trechos da lei que foram vetados está o que determina que bebês recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias seriam cadastradas para adoção. Nestes casos, as mães que tiveram, por exemplo, depressão pós-parto, podem reivindicar a guarda da criança após um mês. O texto também prevê referência na fila de adoção para quem quer adotar grupos de irmãos ou crianças. Terá prioridade também quem quiser adotar crianças com deficiência ou doenças crônicas. Outro ponto da legislação altera as leis trabalhistas e estende à pessoa que quer adotar uma criança as mesmas garantias trabalhistas dos pais sanguíneos, como, por exemplo, a licença maternidade, estabilidade provisória após adoção e direito de amamentação. Também haverá redução de seis para três meses, o período máximo em que a Justiça deve reavaliar a situação da criança que estiver em abrigo, orfanato ou acolhimento familiar. Após dois cancelamentos por falta de quórum, o Conselho Municipal de Saúde de Altamira fez a primeira reunião ordinária com nova diretoria. Uma das pautas foi a farmácia popular e a redução da carga horária dos servidores de saúde. Foram dois cancelamentos, mas nesta sexta-feira, os membros do Conselho Municipal de Saúde voltaram a se reunir. E com uma pauta simples, votaram e aprovaram uma resolução que previa a destinação de quase 26 mil reais do saldo da farmácia popular. Durante a reunião ainda foi empoçado um novo conselheiro, que assume a cadeira pertencente ao CIN de Saúde, representando a região do Assurini. Com a ausência do conselheiro, que apresentou duas pautas, uma relacionada à falta de um profissional da área de psiquiatria permanente na rede do SUS, aqui no município. E outra, que é a falta de exames de tomografia, por conta do equipamento estar quebrado há mais de dois meses. A reunião do Conselho Municipal de Saúde acabou encerrando mais cedo, deixando pautas importantes para serem discutidas no próximo mês. Com o fim das pautas para a discussão, os membros do Conselho passaram para os informes. E o destaque foi para o decreto baixado pelo Executivo Municipal, que reduziu o horário de trabalho e o salário dos trabalhadores contratados da área da saúde. Ao anunciar a medida, a secretária de saúde do município deixou claro que a mudança nos horários em nada afetará o funcionamento da saúde em todo o município. E esclareceu que a UPA e o Hospital São Rafael, no Mutirão, não foram afetados pela medida e funcionam normalmente 24 horas por dia. Então, por isso é que ele fez o decreto, que todos serão, vamos dizer assim, penalizados, mas que, se Deus quiser, será por um pequeno período. Ele acredita que até a arrecadação do município iniciar novamente, mês de janeiro, mês de bebê, isso aqui retorna, se Deus quiser. Porque, na verdade, ele está contando com a parte dele, com a parte da arrecadação do município. Porque contar com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com tudo que está se tirando do governo federal, ele vai contar com os próprios colegas do município. E agora vamos falar de educação superior. A Faculdade Católica de Belém está com inscrições abertas para o vestibular 2018. A Faculdade oferta as vagas nos cursos de bacharelado em Filosofia e Teologia. Mayra Leal tem mais informações. Marcos ao todo são 400 vagas. 200 para o período matutino, na sede da Faculdade Católica de Belém, Ananideua. E 200 para o período noturno, no novo polo da faculdade, que fica no Colégio Santo Antônio. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de novembro. Elas podem ser feitas tanto presencialmente, na sede da faculdade, que fica no quilômetro 6 da BR-316, ou através do site da instituição. A avaliação, o processo seletivo, será feito por meio de duas provas. Uma de 50 questões, uma prova objetiva, e a outra prova de redação, que serão aplicadas nos dias 2 e 3 de dezembro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça o trabalho realizado pela Paróquia São Francisco de Xavier, no bairro do Marco. E no bate-papo musical, o trabalho da jovem cantora e compositora Bruna Magalhães. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de uma parceria da Faculdade Católica de Belém com a Missão Friuli, que promoveram o projeto social Curso de Mármore Mosaico e Esmalte. As aulas foram ministradas pelo maestro mosaicista italiano William Bertoia, na Faculdade Católica de Belém. Do barulho do martelo, a escolha das pedras que irão fazer parte da criação artística. Cada detalhe faz a diferença para os alunos de mármore, mosaico e esmalte. A técnica que ele ensinou para nós foi a técnica milenar, né? Da arte de quebrar pedrinhas, de fazer o mosaico, quebrar o mármore com martelinha, depois com vidro, exatamente como os primitivos faziam, né? Ele fez questão de passar para nós. E ele passou para nós o beabá do mosaico. O projeto surgiu de uma parceria entre a Missão Friuli Amazônia e a Faculdade Católica de Belém. Quem ministra o curso voluntariamente é o maestro mosaicista William Bertoia, que veio da Itália para o Pará através de um convite. Vou ir para cá por a minha conhecimento com o padre Cláudio Piguim, que me convidou a fazer o curso que eu tive na mente de fazer, por agradecimento de ter feito o trabalho de Aparecida e por agradecimento à mãe, de Aparecida, à mãe de todos nós. O curso foi iniciado em abril deste ano. Eu cheguei aqui no abril por iniciar esse curso, em abril, maio e junho. Depois foi uma interrupção por julho, agosto e setembro. Os jovens chegavam aqui sem a minha presença. E de outubro e novembro eu fui aqui a segunda vez. O aprendizado que foi passado para os alunos, o William aprendeu na Itália, ainda adolescente. Comecei a escola há 14 anos, por 4 anos de escola profissional na Itália. E depois, de 1960 a 1961, eu trabalho no campo de mosaico, então são 56 anos. O professor foi o responsável pela Cúpula Central do Santuário Nacional de Aparecida, concluído e inaugurado em outubro deste ano. Com a minha empresa, nós temos feito todo o revestimento da Cúpula de Aparecida, que são mais de 2 mil metros quadrados de mosaico. Todo mosaico de ouro e de esmalte vetroso, seu projeto de Cláudio Pastro. Na Faculdade Católica, diversos trabalhos podem ser conferidos. Primeiro, que é de origem paleocristiana romana, o mosaico que é ficado nas paredes laterais e fixado diretamente na parede da mosaico encolado antes do papel. Mentre o panelo que representa Cristo ressorto é a técnica direita, sua madeira, que temos feito todos juntos. Todo o trabalho é praticamente o exercício final do curso. Um dos mais importantes faz parte da decoração da capela da instituição. Do estilo do mosaico romano paleocristiano, somos uma técnica contemporânea, também por os cores, também por materiais, e também por o sistema, o modo de colocação das pedrinhas. É um sistema contemporâneo. O trabalho dos alunos fará parte aqui desta capela na Faculdade Católica de Belém e recebeu o nome de São João Paulo II em homenagem ao Papa que passou por aqui na década de 80. A inauguração será no dia 4 de dezembro pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. No local onde hoje é a capela, São João Paulo II repousou quando visitou Pará. Os alunos se empenham nas criações. Um exemplo deles é o mosaico de São João Paulo II que está sendo confeccionado pela aluna Jéssica Bendelac. A escolha de fazer João Paulo II foi minha, na verdade foi do diretor que tinha feito o pedido. E aí depois eu pedi para o professor, né, quando a gente concluiu os trabalhos que estavam sendo feitos em grupo, ele disse que eu poderia começar a fazer o João Paulo II logo, enquanto ele está aqui, para que eu possa, para ele poder me orientar antes, principalmente na questão do rosto, que é uma das partes mais difíceis, porque é um curso que não tem aqui ainda em parâmetros de Brasil, né, nunca teve um curso assim tão extensível de, com um mestre, né, de referência mundial. Foram poucas pessoas que foram escolhidas para fazer, né, que puderam ter essa chance de fazer. É um curso que talvez não tenha mais, né, a gente vai ter que, os que fizeram aqui vão ter que, ficaram perpetuados por isso, né, que vão, podem continuar uma arte dessa, que aprendida por um mestre assim, referência mundial. O mosaico é uma parte musiva que vem da antiguidade. Poucos têm o conhecimento de como construir as imagens. Para William Berthoia, o curso é uma forma de partilhar os conhecimentos e as experiências, além de ser uma forma de retribuir a Deus por diversas conquistas profissionais. No Amapá, o Instituto Federal do Estado realiza o processo seletivo para preenchimento de vagas do curso técnico. Essas vagas são para os municípios de Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Santana e o Iapoque. Quem traz mais informações é Mayra Leal. Marcos, os candidatos podem optar entre uma das duas modalidades, ou a de ensino médio integrado, que é destinado àquele estudante que vai começar o ensino médio agora e que vai fazer o curso técnico de forma simultânea, ou ensino subsequente, que é para os estudantes que já concluíram o ensino médio. A seleção será feita por meio da avaliação do desempenho escolar, especificamente nas disciplinas de matemática e português. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro, pelo site da instituição. Lá também é possível conferir quais cursos estão disponíveis e o edital completo. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa de amostras por domicílios indicam que dos 13 milhões de desocupados no país, 63,7% são pretos ou pardos. Os dados são referentes ao semestre passado e divulgados na semana passada. A taxa de desocupação dessa parcela da população ficou em 14,6%, enquanto que a de trabalhadores brancos totalizou 9,9%. Para o total de trabalhadores brasileiros, o índice fechou o terceiro trimestre em 23,9%. Entre a população de pretos ou pardos, a taxa saltou para 28,3%, enquanto que entre os brancos, ela ficou em 18,5%. Na distribuição da população ocupada por grupo de atividades, a participação dos pretos e pardos era superior à dos brancos na agropecuária, na construção civil, em alojamento, alimentação e nos serviços domésticos. A pesquisa mostrou ainda que no Brasil, somente 33% dos empregadores eram pretos ou pardos. Já entre os trabalhadores por conta própria, essa população representava 55,1% do total. Produtos artesanais e ligados à produção agrícola foram expostos no Cás de Altamira, na sétima edição da Exposica. O evento é promovido pela Universidade Federal do Pará. Uma variedade de produtos para diferentes públicos. A Exposica trouxe de tudo um pouco. Quem veio em busca de oportunidade na área da agricultura, encontrou. E quem queria conhecer um pouco mais de como funciona a atuação do agrônomo, se deparou com uma gama de informações didáticas, que trouxeram o complexo conhecimento científico para o cotidiano da comunidade. Quem passa aqui pela Exposica tem a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela Universidade Federal do Pará, bem como pelos seus parceiros. O evento também incentiva o comércio local através da exposição de vários produtos. Nesse momento, como a Exposica, que é uma feira, visa mais promover essa interação entre os profissionais atuantes nesse mercado de ciências agrárias e o mercado como um todo. A gente convida empresas, instituições, todos aqueles parceiros e patrocinadores do evento para expor seus produtos, falar dos seus serviços, dar mais publicidade às suas marcas, às suas instituições. Primeiro que é uma exposição que demonstra e apresenta a cultura um pouco da localidade de Altamira, para quem está chegando, que não conhece muito, vem ver a diversidade que é. E depois ver os produtos, conhecer um pouco mais da realidade da região. O universo da microbiologia aqui na feira não parecia tão distante. A diversidade de animais também esteve bem representada em variados estandes. E para quem quisesse conhecer mais da cultura do Xingu, aqui também era o lugar. Uma noite de muito aprendizado na sétima edição da Exposica. A gente trouxe alguns mapas para mostrar que tem aqui as unidades de conservação do qual a gente faz parte. Dá para conhecer um pouquinho, a gente vai estar explicando cada unidade de conservação, quais são as suas determinações. Então, cada local a gente vai estar explicando um pouquinho. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana em Parintins, no Amazonas, será com muitas nuvens e pouco sol. Essa temperatura deve se manter sem alteração até a terça-feira, quando estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 27 e 35 graus. Em Corotá, município do Maranhão, a previsão para este fim de semana é de céu encoberto e com muitas nuvens, o que deve provocar tempo abafado e calor. A temperatura varia entre 26 e 38 graus. E em Santa Maria do Pará, o sábado será de céu encoberto durante todo o dia. Já no domingo, a previsão é de muitas nuvens e calor. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. A Associação Brasileira de Shopping Centers prevê crescimento de 7% nas vendas deste final de ano em comparação com o ano passado. A alta é resultado de uma pesquisa realizada entre os associados do país. Segundo o levantamento, as categorias que devem ter maior influência no crescimento das vendas são os segmentos de vestuário, eletroeletrônicos e calçados. Os lojistas também prevêem alta de 5% nas contratações de funcionários temporários. O índice acumulado até setembro apontou alta de 5% nos negócios. O desempenho melhor no segundo semestre aponta que deve ser atingida a meta estabelecida para 2017, de crescimento de 5% a 7% nas vendas de final de ano. O que também deve apresentar crescimento são as vendas virtuais, que segundo o levantamento será o principal meio de compras. 40% dos consumidores pretendem adquirir presentes pela rede de computadores. E agora nós vamos falar de projetos sociais que nascem dentro da igreja. Iniciativas que dão a oportunidade de aprendizado, crescimento e lazer. Vamos conhecer hoje o trabalho realizado pela paróquia São Francisco Xavier no bairro do Marco, aqui em Belém. Bairro do Marco, um dos 10 mais violentos de Belém. Falta pavimentação, segurança, qualidade de vida na baixada. Mas não faltam boas iniciativas para tentar mudar a situação de vulnerabilidade social que os moradores se encontram. Para dizer a verdade, são apenas gotas de água pura. Esperamos, na intenção e na vontade de influenciar, principalmente, a juventude para ter uma alternativa a situações de risco que nós temos aqui, como o tráfico de drogas e a violência. Então, esses projetos, na verdade, eles querem dar ao nosso bairro uma perspectiva de esperança. A paróquia São Francisco Xavier, localizada na passagem Hortinha, é repleta de boas iniciativas. Por meio da pastoral social, a igreja realiza cursos profissionalizantes para os moradores do bairro. A pastoral social dentro da paróquia, ela tem a finalidade de juntar o povo da paróquia, melhorando a condição de vida de cada um, através de ações, como cesta básica, cursos de artesanato, cursos de eletricidade, cursos de hidráulica. Um deles é o de artesanato, em parceria com o programa Senac Gratuidade. A gente atende justamente aquelas pessoas que não tem condições de até o Senac pagar um curso, então o Senac vem até a comunidade. No curso de artesanato, 25 mulheres tiveram a oportunidade de aprender um novo ofício. Sou manicúrio, faço unhas, já trabalhava com artesanato nas unhas, aí eu decidi fazer o curso. Uma fonte de renda, aprender a montar empresa, essas outras coisas que o Senac ensinou. Então a gente vai daqui para frente, quem sabe, uma fonte de renda melhor. Era um sonho que eu tinha, uma vontade de pintar. E foi agregado, e eu consegui aprender a pintar, agregado com outras artes que eu também tenho, como bordado, enfim. Foi muito bom, muito bom que eu aprendi muita coisa, não tinha noção nenhuma de pintura. Hoje eu tenho. Os projetos sociais alcançam todas as faixas etárias. O de jiu-jitsu, por exemplo, é destinado para pessoas a partir de 5 anos de idade. Nós começamos com 20 crianças e 10 adultos. Hoje nós temos, em base, 23 crianças e quase 30 adultos, entre jovens e adultos. E dentro disso, a gente começou somente como para tirar as crianças da rua. E hoje nós já temos atletas. Nós já passeamos de 3 competições, e a gente tem uma porcentagem de 80% de medalha. Hoje a gente vê um fruto muito grande, ver melhoras dentro da escola, dentro de casa. O nome do nosso projeto é Missão Jitsu. Missão de evangelizar através do jiu-jitsu. É o que a gente faz. O Gustavo tem 8 anos e em apenas 7 meses de esporte já é medalhista. O menino me deu uma gavata e perdi, eu ganhei uma medalha de bom, sim. Mas Gustavo ganhou muito mais que uma medalha. Sua mãe conta que o esporte trouxe aprendizados e evolução diária. Tem ajudado principalmente na escola, porque ele é... E também ele... E na casa também, que ele é um menino muito ativo, ele gosta de vir. Quando chega na segunda-feira, ele, mãe, hoje tem jiu-jitsu? Tem, então ele... Aí eu digo que o pessoal vai se estudar, ele vai fazer o TV do colégio, aí vai dormir, aí quando dá umas quatro e meia, mamãe, eu vou para o jiu-jitsu, vai, a gente... E aí isso vai incentivando ele, largou mais negócio de jogos, negócio de videogame, celular, foi largando mais, e deixou de ser mais mal criado, que ele era bastante tolo, também brigava com a irmã, e parou bastante ele. Melhorou muito ele, parece que foi para ele, vai crescer mais um pouquinho. Disciplina, educação, respeito, essenciais para o jiu-jitsu, necessários para a vida em sociedade. A questão muito forte mesmo é da socialização, encaminhar, tirar essas crianças da rua, porque a gente vê que a criminalidade está muito grande, isso daí já está bastante batido, a gente sabe que onde o Estado não chega, alguém tem que tomar uma atitude. A criança aqui, ela chega de uma forma não disciplinada, às vezes não tem essa disciplina dentro de casa, e acaba levando, acaba sendo disciplinada aqui, e leva essa disciplina, que aprende aqui no dia a dia, para suas casas, para seus colégios, então é uma formação de cidadão mesmo. Um dos projetos realizados pela Passoral Social é a Árvore da Esperança, que funciona como uma forma de arrecadar alimentos a serem doados para as famílias da comunidade. Aqui o doador escolhe uma miniatura de São Francisco de Xavier, para poder trazer um alimento. Ele pode deixar já na próxima missa. E ela funciona como um lembrete para a população, para os paroquianos. Com essa árvore aí, depois que nós conseguimos montar essa árvore e colocar dentro da paróquia, nós conseguimos trazer cestas básicas para em torno de 80 famílias dentro da paróquia. E nós fazemos isso dentro da campanha Bela em Casa do Pão, dentro dessa campanha, só que nós fazemos o ano todo. E agora você acompanha a nossa Agenda Cultural para este final de semana. Neste sábado, o Sesc Boulevard, em Belém, realiza uma programação totalmente voltada ao público infantil. Trata-se da narração de história, Os Três Porquinhos e o Lobo Esportista, de Janete Borges. A programação ocorre às 11 horas da manhã e é aberta ao público. O Cine Psique do Líbero Luchardo apresenta o filme O Pequeno Príncipe, uma animação de Mark Osborne lançado em 2015. A sessão acontece neste sábado, 25, às duas e meia da tarde, com entrada franca. Após a sessão, tem debate com o Edivan Brandão e a psicóloga Rose Deise. O evento é uma parceria do Líbero Luchardo com a Liga Acadêmica de Psiquiatria do Pará. Neste sábado, também, no Sesc Boulevard, o grupo Gruta de Teatro apresenta o espetáculo A Casa do Rio, inspirada em histórias de mulheres ribeirinhas. A programação inicia às 7 horas da noite e é aberta ao público. E o nosso bate-papo musical de hoje é com a jovem cantora e compositora Bruna Magalhães. Este ano, ela lançou seu primeiro álbum Tudo Pra Mim, com faixas exclusivas e autorais. Ela conversou com Priscila Pineiro. No bate-papo musical de hoje, nós vamos conhecer o trabalho de Bruna Magalhães. A Bruna é cantora, compositora, iniciou a carreira aos 13 anos com a introdução ao violão. Em 2015, ela iniciou a produção do primeiro CD que foi lançado este ano. Bruna, muito obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho pra gente sobre o primeiro álbum que você lançou. Eu que agradeço estar participando do programa aqui da TV Nazaré. E a gravação do primeiro disco teve muita ajuda do Davi Amorim, ele que foi o diretor musical. Tem uma bagagem enorme. O Davi já tocou com a Lia Sofia, Fafá de Belém, Nilson Chaves. Inclusive, no disco tem uma participação do Nilson Chaves. Ele canta uma música comigo, da minha autoria. E foi um processo bem legal, porque eu não tinha muita experiência e o Davi, uma experiência absurda, em gravação de disco. Então, eu entreguei as minhas músicas pra ele, pra ele montar o arranjo e combinar com os outros músicos do que seria feito no estúdio. E deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. O seu álbum tem dez faixas, né? Conta um pouquinho pra gente como foi esse trabalho. Bom, tem dez faixas. Sete das faixas são minhas. As três, tem uma que é do Davi Amorim, que ele me deu de presente. Outra é do Dila Gomes. E tem uma que é uma parceria minha com uma amiga minha que se chama Luísa Helena. Ela é compositora. E foi um trabalho muito lindo mesmo. As músicas têm uma cara, assim, bem jovial. Mas também leva do MPB, das influências que eu tenho da música. E é isso. Tá muito legal o CD. Deixa o mais difícil que seja Mesmo que não aconteça Foi para o bem de nós dois A Bruna, ela é muito jovem, mas ela já começou a participar de vários shows. Bruna, conta um pouco pra gente sobre esses shows. Como foi sua iniciação aos palcos? Sim. A primeira vez que eu subi num palco foi no show do Dia dos Namorados da Simone Almeida, que ela fez. Aí ela me chamou pra participar. O Davi tava tocando nesse show e ele falou Ai, Simone, seria legal se a Bruna cantasse porque tem uma música legal que combina muito com a voz dela. Aí ela, ah, bora, Davi. Chama ela. Aí eu fui e me apresentei. Tava nervosa no dia. Aí nesse show eu conheci o Henrique Sena, que também é um cantor daqui de Belém. E ele me convidou pra participar do show dele, que foi logo em seguida. Foi no mês seguinte, se eu não me engano. E aí eu cantei uma música com ele e foi muito lindo. Foi muito legal. Eu fui ganhando, assim, aos poucos experiência com o palco, dinâmica de falar com a plateia. E assim eu ganhei experiência pro meu show até. Foi em janeiro desse ano. Se você quiser encontrar a Bruna Magalhães, basta procurar aonde? Tem a minha página no Facebook, Bruna Magalhães, ou no Instagram, Bruna Magalhães Música. E também tem os telefones pra contato, 984-69-6698 ou 98273-3045. Bruna, a gente agradece imensamente a sua participação, as suas músicas, e a gente deseja sorte nos seus próximos shows, nas suas próximas composições. Muito obrigada pelo espaço, TV Nazaré. E agora eu vou cantar mais uma aqui pra vocês. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta na segunda-feira. Até lá!